O sobe e desce do dólar foi grande essa semana. A cotação atingiu a maior marca desde 2016, nesses últimos dias. Claro que existem setores que comemoram, porém, há outros que podem ficar no prejuízo. Mas você pode se perguntar, o que isso muda na vida das pessoas? É, o repórter Rubens Nakato responde agora na reportagem. A moeda americana bateu o patamar de R$ 3,55. Valorização ante o real de 1,15%. É o maior desde 2016. Em decorrência de alguns fatores externos e internos. Por exemplo, essa disputa comercial Estados Unidos e China, a própria alta dos juros americanos e também uma elevação no preço do petróleo no mercado internacional. No que diz respeito a variáveis internas, nós estamos em um ano de eleições. Então, isso gera uma insegurança também no mercado. A subida repentina do dólar esfriou o turismo internacional. Segundo esse empresário de agência de viagens, teve gente que desistiu do pacote em cima da hora. Quando as pessoas têm compromissos comerciais, de agendamento, elas não deixam de viajar. Mas aquele que tem uma programação a lazer, com as férias, com a família, ou uma data aleatória para viajar, ele acaba ficando um pouco retraído e aguarda o câmbio mudar. A desvalorização do real representa mudanças constantes na vida dos brasileiros. Como o dólar é um parâmetro de preços internacional, a alta interfere em coisas mais simples do nosso dia a dia, como os alimentos. Derivados do trigo, que é uma commodity, por exemplo, sofreram reajuste, como o pão. Mas tem como ficar sem? De jeito nenhum. Sempre temos nosso pãozinho na mesa, né? Ainda assim, há setores da economia que enxergam com bons olhos a alta do dólar. Nessa indústria de couro, quanto maior for a cotação da moeda norte-americana, melhor para as exportações. Porém, o empresário é cauteloso quanto aos lucros que podem ser obtidos com o cenário atual. Nós competimos com empresas lá de fora que não têm a carga tributária brasileira, né? Tanto trabalhista como governamental. E essa carga incide diretamente nos nossos custos. Ela reprime o nosso trabalho porque nós não conseguimos fazer custos para exportar. Voltando ao setor de turismo, a aposta é com os pacotes dentro do Brasil. A família não deixa de viajar. Ela acaba fazendo uma migração para um pacote nacional. Haja vista a oferta que temos de voos para o Nordeste, Sul do país. Isso, então, incrementa o turismo interno, né? O que é bom também para a economia brasileira. Segundo o economista, para equilibrar a balança comercial e impedir uma inflação elevada, o Banco Central deve tomar medidas emergenciais. Já anunciou que fará uma intervenção, ainda que branda, mas de forma a segurar um pouco essa escalada do dólar nos últimos dias.